de tudo, além do universo, mas pra te ajudar, ele sabe por perto, os montes e vales, atravessa por ti. Sabe onde fica a dor, de um coração ferido, sabe levantar o elo caído, nas sobras do mal, ele sabe da vida, eu não conheço você, nem sei sua história, se há algum problema, já só lavora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia, tomou sua estrada, você faz de tudo, não tem não ver nada, ele é a luz, ele é a luz. Pode pedir que ele está aqui, pode chorar que ele vai consolar, que ele entende o teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para os céus, ele é amigo, ele é justo e fiel, pode encostilhar, se torna o seu, pra te abençoar, só Jesus, pra te ajudar. Tchau!